Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, saúdo à distância o professor Miguel Paglias Maduro, e indo diretamente aos tópicos, alguns dos quais que ele próprio já colocou, e pegando em dois ou três adicionais, enfim, eu ia evitar aqui, o Sr. Deputado André Coelho Lima falava do tripé, eu vou evitar aqui a triangulação para estar a responder ao Sr. Deputado Coelho Lima, ao mesmo tempo que estou a responder por via indireta. Ora, obviamente é um dos pontos em que divergimos, aliás talvez divergimos solitariamente, que é este dos votos aos 16 anos, porque nos parece que apesar de tudo, primeiro há uma tendência limitada no direito comparado, que ainda não é reveladora dessa, enfim, de algo que para outros grupos parlamentares é evidente que é o de que chegaremos lá, porque nos parece que ainda assim há, no critério da maioridade, como critério que deve também corresponder ao da capacidade eleitoral, ainda razões que são justificação razoável, para usar as palavras do Supremo da Nova Zelândia, no que diz respeito a uma fronteira etária que representa o fim do percurso educativo, que representa também o início da emancipação profissional, a gradual autonomização, que ainda nos parece estarem mais presentes nos 18 anos do que nos 16. Naturalmente, como já tive a oportunidade aqui de dar nota, é obviamente a fixação de um critério artificial, porque o legislador não pode deixar de ter um critério artificial e seguramente hoje também encontraremos pessoas com mais de 18 anos, cuja capacidade eleitoral é discutível, e continuaremos a encontrar pessoas com menos de 16, em que também vamos ter este debate se viermos abaixar o limite de idade para os 16, porque encontraremos seguramente exemplos de quem aos 15 ou aos 14 terão plena capacidade e consciência e informação para poderem exercer o seu direito de voto. E a dimensão formativa, parece-nos todas elas, é a mais importante, queremos eleitores esclarecidos e parece-nos que aguardar pela conclusão daquilo que é o percurso formativo obrigatório de todos é um bom argumento, e normalmente as exceções à maioridade é aquilo que encontramos quando referimos a responsabilidade criminal, mesmo aí com um regime distinto até aos 21 anos, o exercício de direitos pessoalíssimos como a liberdade religiosa, apesar de tudo continuam a ser a exceção e não a regra. Mas aqui diria que há pouca discussão jurídica, ela é muito mais política e portanto convergimos em divergir e portanto assim nos mantemos com mais um interlocutor agora à distância que também, enfim, está do lado dos que de nós diverge. Mais interessante, no ponto que frisou a este respeito logo o segundo, em eleção ao qual gostava de colocar uma questão concreta, tem a ver com esta ideia da dimensão da representatividade também do território. E ele é um problema que nos ressuscita alguma reserva e dúvida da dimensão de outro vetor que tem sido assumido como o principal elemento da construção dos sistemas eleitorais, que é a proporcionalidade. E uma solução que parece estar subjacente à proposta do PSD, que respeita a representação também do território, corre o risco de distorcer a proporcionalidade se reconhecermos que o território também carece de representação para não perder o impacto e o peso que tem na representação. Sucede é que a representação é de cidadãos. A representação é de cidadãos eleitores que, malogradamente, infelizmente, fruto da evolução demográfica, hoje se encontram concentrados numa determinada parcela do território ao invés de estarem dispersos pelo território como anteriormente. E se olharmos para a realidade, por exemplo, da construção do sistema eleitoral nos Estados Unidos, que é verdade não é proporcional, mas assistimos bem à distorção que é provocada quando os elementos maioritários, ou que pelo menos distorcem a proporcionalidade, têm um grande peso e um grande impacto na formação das maiorias. E verificamos que grandes parcelas do território, por ser segura a representação em primeira linha aos territórios, adquirem um peso na representação desproporcional àquilo que são o número de cidadãos que estão a ser representados. Isto também é perigoso da perspectiva de um cidadão ou uma cidadã, um voto. E é esta a preocupação que temos. Mesmo em Espanha, o debate que hoje decorre na antecâmara da eleição para as Cortes assenta num possível empate técnico entre o PP e o PSOE, mas que em grande medida é potenciado pela forma como em Espanha há uma representação do território que aumenta o número de deputados que cairia a cada província se a distribuição fosse feita de forma estritamente proporcional, que gera incerteza num resultado em que se tivéssemos um modelo como o nosso, muito provavelmente não havia a possibilidade de se chegar a um empate técnico como aquele que os dados quanto à composição do Congresso dos Deputados têm vindo a revelar. E portanto, aquilo que ganhamos de um lado pode ter riscos e pode comportar uma distorção ao princípio democrático por outro e portanto deixava esta observação, ou esta pergunta, percebendo a boa intenção de valorizar a representação do território, ela acaba por massacrar ou sacrificar, massacrar é excessivo, sacrificar parcialmente a proporcionalidade. Depois, ainda uma questão que eu gostava de colocar, depois queria colocar uma nova, mas é quase como sinto-me obrigado a comentar, enfim, as razões pelas quais já no passado este grupo parlamentar e o Partido Socialista entendeu que não se deveria constitucionalizar limites ou déficit à dívida, é porque de certa maneira em determinados momentos históricos isto pode significar uma constitucionalização de opções de gestão económica que têm que ser mais flexíveis e têm que potencialmente ser contracíclicas. É um debate de natureza de políticas económicas que verdadeiramente não devia ser um debate de natureza constitucional e parece-nos que assim deve permanecer, é algo que legitimamente cada grupo, perdão, cada governo que se sucede deve poder legitimamente decidir num sentido ou no outro e preferiríamos deixá-la de fora da Constituição. A questão que eu gostava de colocar é mais uma, não é uma provocação, mas é mais um desafio genérico. Para um comentário prende-se com a matéria do amparo, que é uma questão que é colocada em vários projetos apresentados e aqui até convocava a sua experiência, não académica diretamente, mas até de antiga advogada geral, porque na discussão sobre como podemos melhorar o acesso ao Tribunal Constitucional, que todos reconhecemos como carecendo de melhoria, não que sejam necessariamente opções entre si mutuamente excludentes, normalmente o amparo é colocado lado a lado, há um modelo de questões prejudiciais à semelhança daquilo que encontramos para o acesso ao Tribunal de Justiça. Pedia só um comentário sobre se essa via, que não é explorada por ninguém neste contexto, não seria até interessante da perspectiva das opções que se podiam pôr em cima da mesa, mas acima de tudo uma outra, que é, não nos parece a nós viável introduzir um recurso de amparo sem olhar detalhadamente e com alguma coragem para a fiscalização concreta, reduzindo a possibilidade de recurso à fiscalização concreta. Juntar o recurso de amparo ao modelo que temos seguramente gerará entupimento do Tribunal e acabará por ser um pior resultado no final. E, portanto, disponíveis que pudéssemos estar para ponderar estas matérias, elas têm que ser vistas globalmente e não apenas com um aditamento. E deixava depois a pergunta, há de aditar algo? Uma questão prejudicial, um mecanismo de questões prejudiciais não seria tão ou mais interessante que um recurso de amparo? E agradecia imenso a disponibilidade e as questões que já foram abordadas. Muito obrigado.